Fala turma, hoje eu tô com ele aqui, hein? Bora galerinha. Rapaz, eu nem com vocês, antes de começar a entrevista, esqueci o tripé, por isso que a gente tá gravando com o microfone desse jeito, mas vocês não olham não, hein? Que importante é o conteúdo, né, Japãozinho? Dinâmica, já tá dando vontade de cantar aqui, Jair. Pô, velho, obrigado mesmo por você ter aceitado dar essa entrevista com o nosso canal e pra mim é surreal estar te entrevistando aqui, velho. É isso, mano. Satisfação do tamanho do mundo pra mim. Fico muito feliz. Eu que já lhe acompanhava, né? Como ouvinte. Poxa, eu fico feliz, aí você acompanha o nosso trabalho. Inclusive você tava falando ali em off, ali, que antes mesmo de eu começar a falar disso lá no meu canal, você já me assistia, né? É, a minha esposa sempre falava comigo, a gente conversava, ela dizia, será que um dia ele vai, né? Vai contar alguma coisa tua, tua história? E recentemente você contou a minha história, né, mano? Fiquei muito feliz. E você posta também aí no Instagram, né? Exatamente, velho. Mas eu fico feliz aí, de verdade. Mas fala um pouco aí, Japãozinho, como foi que... Que surgiu sua trajetória, de onde é que você é, como é que é seu nome, porque Japãozinho, galera... Meu nome é Caio, né? Caio. Caio. Eu sou nascido aqui em São Paulo. Hoje a gente tá em São Paulo, né? Grava nessa entrevista. Vim fazer uma turnê. Aí voltando lá atrás, né, mano? Meu nome é Caio. Sou nascido em Buguassu. Em Buguassu. É, aqui pertinho, né? É perto de onde que eu moro em Buguassu, velho. Nasci lá. Mas fui criado em Capina Grande. Na Cachoeira, né? Na Zona Leste, lá em Capina Grande. E a música começou, bicho, através do rap, do funk. Onde fui fazer algumas homenagens. E dali partiu o interesse. Várias pessoas gostaram. E eu disse, mano, vai pra cima. Vai dar certo. E graças a Deus, a gente foi tentando buscar, tentando buscar. Chegou a mudança, né? Tentei, em vários estilos de música, se destacar. E tentei levar a minha pegada, levar meu rap, meu funk, pra dentro do piseiro, que tava muito em alta na época. Era algo que tocava em todo canto. E eu queria ter uma oportunidade de vencer na vida, de cantar, de mostrar meu trabalho. E foi no piseiro onde eu consegui. Massa, massa. Mas antes mesmo disso chegar na tua vida, claro que você teve uma infância, onde algumas pessoas não sabem se foi fácil, se foi difícil. Fala um pouco aí como que foi a tua infância. Se você foi um cara criado na zona rural, se foi criado na cidade. Cara, eu fui criado na periferia, né? Em Capina Grande. Tive uma infância como todo jovem tem, o cara que é de comunidade. Nunca foi fácil. Meu pai pedreiro, minha mãe pregada doméstica. Tipo... A gente sempre teve uma vida limitada. Entendeu? Mas... Uma coisa que nunca faltou foi a educação. Entendeu? O meu respeito ali, meus princípios pela família, meu pai, minha mãe. Então, isso me ajudou muito. Entendeu? Por mais que fosse difícil o dia a dia, mas a gente tava ali... É... Tentando... 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 De uma forma ou de outra vencer. Entendeu? Tentando buscar da melhor forma conseguir a vitória. Mas, na tua infância, assim... Você lembra, assim, de um momento muito marcante por uma dificuldade que você passou? Que você olha hoje, assim, pra trás e fala... Pô, hoje eu consegui, viu, velho? Ah, eu lembro quando a gente saia da casa da... Quando a gente morava na Cachoeira. Ia pro bairro da Conceição, onde minha avó morava. Que, tipo, ela acolhia a família todinha. A gente andava cerca de uns 5, 6 quilômetros a pé. Chegava lá pra gente almoçar com ela. E muitas das vezes só tinha um arroz. Tá ligado? Tipo, eu tinha uma avó que era minha bisavó também. Que morava no Santo Antônio. Gosto no pé de tambor. Que a gente... Muitas das vezes chegava também na hora do almoço. Porque muitas das vezes nem domingo não tinha em casa. Entendeu? E era algo muito... Como é que eu posso te dizer? Pra nós era normal. Porque a gente criança não entende. Mas hoje eu lembro de tudo. E sei o quanto nos ajudava. Meu pai, minha mãe, a nossa família em geral. Tipo, no canal lá em Campina Grande. Isso é até engraçado isso aqui. Deixa eu passar o meu celular. Tem uns pés de árvores na beira do canal. Assim. Que tem uma frutinha que o povo chama de mata-fome. Tá ligado? Não sei como é. Uma frutinha que tem uns... Baje o nome, parece. Eu sei como é que é. Tipo, a gente era o caminho todinho comendo aquilo ali, mano. Pra se saciar. Então, tinha as dificuldades. Mas nunca faltava ali a alegria. É o que eu sempre peço pra minha banda. Quando a gente tá tocando, vai tocar. Eu disse, gente, por mais que seja difícil, peço a vocês que nunca falta alegria e tal. Aí tem até a galera que brinca com isso. Deus na frente sempre e tal. Eu sei. Esse bordão aí. Então, é. Isso é muito massa. Então, assim, mano. A minha infância, eu tive muitas alegrias. Porque meu pai sempre foi presente. Minha mãe sempre foi presente. A nossa família é muito unida. Tem umas dois irmãos, que é o Léo e o Júnior. Então, toda dificuldade que a gente teve, mano. A gente usou de instrumento pra conseguir buscar vencer. Entendeu? A dificuldade nunca foi o ponto final ali. Era sempre o começo. Pra gente buscar tentar passar por cima daquilo. É que quando eu nasci de uma família humilde, você, aquilo ali, acaba que você não percebe que você tá passando dificuldade. Você leva aquilo ali como rotina que fica, tipo, de boa, né, velho? É verdade. Eu lembro que minha mãe chegou, assim como eu passei por isso também, de vender até minhas vestes, velho. Como eu citei num podcast, vender uma roupa minha e tal. Minha mãe também chegou a fazer isso. Eu lembro, quando era pequeno, de tipo, ela vendia Natura, essas coisas. Eu sei. De milhas. Então, eu lembro da minha mãe ralando. Lembra do Vale Transporte? Eu não sei do Vale Transporte. Várias vezes eu vi minha mãe no sol quente, bicho. Ó o Vale, ó o Vale e tal. Pra nos ajudar, ajudar meu pai. Então, tipo, sempre foi, bicho, na dificuldade. Mas nunca teve um exemplo ruim, tá ligado? O meu exemplo dentro de casa sempre foi o trabalho. Meu pai cavando buraco, trabalhando, levantando as obras. Minha mãe na rua também, vendendo o Vale. Meu irmão mais velho, olhando o carro no ideal. Então, tipo, a gente sempre teve como exemplo, velho, o trabalho, tá ligado? Com mais força e dificuldade, o maior exemplo era o trabalho. Então, a gente sempre conseguia sair daquilo. Tipo, nessa época aí que você tinha que vender seus vestes pra poder comprar alimentação, velho, é uma questão muito... Se você for olhar pra trás, é triste, né? É, hoje, meu filho, graças a Deus, perde um alimento, velho. A gente chega... Muitas das vezes eu fico até chorando. Emocionado, né, bicho? Porque até o simplesato, mano, de... Esses dias a gente foi comprar a farda do guri pra estudar, pô. Eu fiquei emocionado. Pô, o moleque vai estudar e já tem a farda, tá ligado? Então, tipo, é tudo muito importante pra mim, pô. Cada pedacinho ali, pra mim, é grandioso. Então, hoje eu aproveito bastante isso, entendeu? Eu sei como é que é, velho. Mas e na época, devido... Quando você era criança, devido à correria do trabalho, seu pai trabalhava e tal, eu acredito que você estudava, você não sentia, tipo, aquela ausência do pai, do seu pai, que você hoje tenta passar isso pros seus filhos, velho? A gente não sentia porque a gente sempre tava com ele, entendeu? Ah, eu sei como é que é. Sempre tava do lado dele. Até então, quando eu tava desempregado, acho que uns seis meses atrás, antes de entrar na fábrica da Dona Deja, né, que era onde fazia a massa do pastel, onde eu trabalhei um mês lá com ela, me ajudou muito, me deu essa oportunidade. Eu tava trabalhando com meu pai, pô. Então, tipo, vários momentos da minha vida, quando eu não tava com a carteira assinada, a nossa solução era tá do lado do velhinho lá. Ele pegava uma obra e empregava meus tios e meu irmão, né, mais velho. Então, tipo, a gente sempre usava do trabalho do meu pai a nossa saída. Tipo, ele era a âncora da família, né? Então, a gente sempre tava junto, nunca faltou, entendeu? O emprego, ele nunca teve ausente na vida da gente, sempre teve presente. Isso é bom demais, né, velho? Porque família é a base de tudo, né? É, engraçado que o meu irmão mais velho, ele sabe sentar um tijolo, sabe fazer tudo, eu só sei mexer a massa, velho. Mas ia ajudar. A época toda você sempre só ajudante mesmo. Só ajudante, velho. Mas é interessante. E eu me orgulho bastante, mano. Porque, tipo, hoje eu trabalho com o público, né? Então, acho que tem uma galera que tá ali embaixo do palco que também faz isso, tá ligado? Que rala a semana todinha pra comprar o ingresso. É verdade, velho. E muitas das vezes a galera também tem sonho, mano. Até mesmo de tá em cima do palco, tá ligado? Então, eu fico muito feliz de ter passado por tudo isso e ter usado isso como superação, entendeu? Exatamente, velho. E hoje, assim, quando você olha lá pra trás, pra sua trajetória e você vive esse momento, assim, o que você falaria pro Japãozinho de, digamos, que é um ano atrás, hein? Rapaz, é o que eu falo pra todo mundo. Nunca desiste dos seus sonhos, velho. Ore, bastante. A força de um joelho no chão é inexplicável, velho. Que noidito. Deus, ele é maravilhoso. A gente, quando deixa tudo pra trás, aquilo que nos atrasa, a gente tem que abnegar as coisas ruins da vida da gente e entregar nas mãos dele, mano. Aí ele... A chave vira de um jeito. Eu me lembro que, nessa semana, eu tava faltando tudo, velho. Tava negócio doido de casa. De chegar, ver minha gurizada, minha esposa. De um cara quase endoidar, mano. Disser, meu Deus do céu, como é que vai ser amanhã, bicho? Se todos os dias acordar e ter um leão pra você brigar ali, com unhas e dentes. E hoje, você tá feliz, mano, com tudo que acontece. É como eu citei agora, de poder comprar um fardamento, de poder comprar um alimento. A minha esposa queria ir num canto levar gurizada. Então, eu falaria pro Japãozinho, bicho. É a mesma coisa que eu falo pra todas as pessoas hoje. Nunca desiste dos seus sonhos, velho. É verdade. Isso aí é a prova viva, né, velho? Isso aí. E espero que a minha vida sirva de exemplo pra muitos, velho, que estão tentando, que estão buscando na música. O cara que quer ser o que ele quiser, mano. Ele consegue. Exatamente. Basta persistir, né? Outra coisa que... Na época, eu até fiquei emocionado, velho. Você postou um vídeo, se eu não me engano, acho que você falou que era no mês de junho, ou não, julho. Algo desse tipo. De você trabalhar com o seu pai. E digamos que, três ou quatro meses depois, sua vida mudou radicalmente, né, velho? É porque naquele dia que eu gravei aquele vídeo, o pessoal tinha um meme na internet. Ele dizia, ó... Aqui é a empresa, né? Aí o produto. Aí fazia outro vídeo, né? Bonitão. A empresa era o pai e o filho era o produto, um exemplo. Eu sei. Aí eu fiquei mostrando minha mão, toda é calejada, né? A empresa, a empresa. Minha bota toda rasgada. E ali é o produto, no caso, a obra que a gente tava fazendo. Mano, isso foi muito massa, bicho. Porque, tipo, a gente... Se orgulhar, mano, do nosso passado, é pra poucos. Tá ligado? Tem gente que... Muitos perdem a essência. Esquece do que passou. Exatamente. De quem teve, do lado do cara. Então, eu vou sempre carregar isso comigo, mano. No orgulho de saber de onde eu vim e quem eu sou, entendeu? E meus princípios, mano. E sempre vai ser minha família. É bom demais isso. Mas, com quantos anos foi que você começou mesmo a entrar na música? Você falou assim, não, agora eu quero isso pra mim. O que aconteceu naturalmente? Ou foi o que te incentivou? Rapaz, acho que... Foi em 2020, se não me engano. Eu passei cerca de uns... De uns quatro, cinco anos tentando rap, no funk. E foi através de amigos mesmo que acreditou, entendeu? Mas, tipo, eu nunca tive um apoio de uma estrutura como sua música me proporcionou. Me deu a oportunidade de entrar na sua música recorde. Então, eu não tinha essa oportunidade. Era na garra mesmo. Fazer uma música. E até o menino que hoje faz parte do nosso projeto, que é o Peppa, né? Eu me lembro de minha mãe me dar um perfume. E eu chegar lá e disse, mano, tem um perfume aqui na caixa, bicho. Deixa eu gravar uma música, tá ligado? E saia pra casa feliz da vida. Caramba, eu gravei mais uma. Não levava nada, mas, tipo, tinha um orgulho. De gravar uma música que eu compus ali, que fiz. Tava realizado, né? Tava realizado. Tava feliz da vida. Tava nem aí pra mais nada. E ficava naquela esperança, né? De, rapaz, era que um dia alguém vai ouvir minha música. Entendeu? E a brecha, eu encontrei, né? Quando eu comecei a fazer os funk das torcidas, né? Lá de Campina Grande, dos times de pelada. E quando eu vi as pessoas comentarem, dizer, Mano, esse cara não sei o que, canta demais. Tem uma voz engraçada e tal. Sei lá. Não sei se é rap, se é funk. Você fazia a costura. Tipo, a gente tentava de qualquer jeito, velho. Tentar chamar a atenção. Entendeu? E, graças a Deus, com todo o apoio dessa galera que, no início, falou que era bacana, que eu persistisse, que corresse atrás, que me encorajou, na verdade, né? Fiz com que esse resultado só o dia de hoje. Graças a Deus. Mas quando você tava no início, assim, como você falou, que ia lá com o Peppa, dava o perfume, troca de gravar uma música, você não sofria muito a crítica das pessoas, não? Poxa, Japãozinho tá com o perfume, vai trocar pra fazer uma música e tal. Porque nós sabemos que, nessa música, é uma incerteza, né, velho? Geralmente, quando você quer seguir esse meio assim, as críticas são muitas. Eu volto a te dizer, mano, o quanto vale o apoio da família, né? Porque todos sabiam disso, todos viam o que eu fazia. E se orgulhavam, tá ligado? Tipo, o perfume era algo, pra mim, ali, irrelevante, mano. O que eu queria era a música, entendeu? Então, se ele fosse... A única coisa que eu não dava ali era meu Céu Tinha, mas o resto... É, o Céu Tinha tem uma história da área que já vem por cima, assim, você coloca lá nos seus stories e tal. É interessante. Mas a partir de que momento, assim, você, tipo, que saiu do anonimato pra começar a fazer alguns, digamos que, se apresentar lá pra galera do time de futebol, no Bazinho, lá no bairro onde você morava? Quando eu tive as primeiras festas, né, depois das primeiras músicas, eu tive as oportunidades. Cantei lá, acho que em 2018 também. Foi 2018? Não, 21. 2021. Fui pra Mossoró também, onde tive meu primeiro palco. Mossoró. Ficando na Festival Antocida lá, do Baraunas. Tipo, as pessoas me receberam de uma forma tão surpreendente, cara, que eu não tinha noção que era um artista, entendeu? Que pra aquelas pessoas eu já era um cara... É tipo que você saiu de um estado pra ir pra outro, né? Entendeu? Tipo, foram me pegar na rodoviária, me colocaram no carro e tal, e eu do lado da minha esposa. Meu Deus. O que que tá acontecendo? É que... Eles acham que eu sou um Wesley safado, né? Mano, você tá precisando de alguma coisa, isso, aquilo, outro. Me deram toda a assistência desse mundo. Mas nessa época, você já tava recebendo alguma coisa ou forneceu só pra trabalhar? Foi o meu primeiro cachê. Eu tô procurando o cachê. Foi. Na época, seu cachê foi e girou em torno de quantos? Nesse dia eu estourei, velho. Nesse dia, eu deu pra fazer a feira. Foi 500 reais. Com tudo pago, viagem e tudo. Então, me ajudou muito. E fez com que eu acreditasse, entendeu? Pra ganhar 500 reais, eu tinha que trabalhar muito, muito, muito mesmo. Na época que você trabalhava com seu pai, a diária chegava... Na época era 35, 40, mas meu pai sempre me dava mais um negocinho, né? E aí depois você vai lá, tipo, em uma noite e ganha 500 reais, você fica feliz e motiva também, né? E não só pelo dinheiro, mano. Porque às vezes, assim, o artista, ele ganha o dinheiro, mas muitas das vezes ele tá sustentando famílias, né? Ele tá ali, não só pelo dinheiro, a gente faz o que gosta, mano. Quando eu vejo o povo sorrindo, cantando junto comigo, o dinheiro, eu acho que ele fica em última instância. Eu sei como é que é. Porque eu falo isso porque eu sou a própria vida, porque geralmente eu faço tanto vídeo durante o dia, eu nem faço, tipo, por dinheiro. O dinheiro pra mim é dinheiro, eu acredito que dinheiro sempre é consequência do trabalho, né, velho? Quando você faz o que você gosta, o dinheiro vem naturalmente, você nem percebe. Aí é isso aí, mano. É isso que eu tenho a dizer. O dinheiro, ele é bom, nos ajuda. Pagar as continhas, né? Organiza, deixa a família bem, né? A agulizada se veste, alimentação, escola. Mas, tipo, pra mim, o mais importante é levar alegria, pô. Tá ligado? Quando eu saí do show, que as pessoas vêm tirar uma foto comigo, me sinto... Fico emocionado, todo show me emociona. Pô, isso aqui é muito massa. Mas o início do projeto Japãozinho começou a partir de quando, mais ou menos? Era MC Japão, né? Quando eu era do funk, do rap. E... Iniciou, acho, uns oito meses atrás, não é isso? Uns oito meses... Oito meses. A gente gravou. Eu tinha várias composições que eu fazia no meu carro, né? No céu tinha. E quando eu conheci o Pablo, teve a proposta de gravar, de participar do... Do sua música record, de mediato, aceitei. E já vi como uma oportunidade da minha vida, né? E mostrei as músicas. Fiquei ali até com um pouco de ansiedade, porque demorou um pouco pra gente gravar. Aí foi onde eu conheci o meu produtor, o Ramon, que é o cara que acho que me ensinou a cantar, na verdade. Porque eu vim de uma vertente onde eu não me preocupava muito na questão do tom, na questão do ritmo. Eu queria cantar, e pra mim o Jair é cantor. Mas quando eu entrei no estúdio pela primeira vez, do Ramon, aí ele me passou algumas informações, foi me ajudando. Então, tipo, faz cerca de oito meses que começou o projeto, entendeu? Você acha que no... No piseiro ou no... Você acha eletrônico, exige mais da técnica vocal do que do rap no funk? Com certeza, mano. Assim, não que seja melhor cantar, mas tipo, o rap, ele nos dá uma tranquilidade. Você tá ali fazendo uma narrativa e tal, você tá... Contando um... Contando uma história. O funk, às vezes, dependendo, também passa essa emoção, entendeu? Tiro isso pelo Racionais, né? Escuto muito. Quando eu escuto uma música do Racionais, eu fico assim, ó. Pensando bastante, imaginando aquela cena, entendeu? Então, era muito legal pra mim. No piseiro, exige um gás. Eu não dançava, rapãozinho, você tem que dançar. Hoje eu rebolo pra caramba, pô. Então, tipo, você tem que dançar, tem que curtir, tem que passar a energia. Então, muitas das músicas são de artistas que tem uma voz muito massa, que tem um timbre muito bacana. Tem, como é que eu posso dizer, cantando uma região até diferente da minha, eu sou muito grave. Então, me exige a chegar naquela qualidade, entendeu? E, muitas das vezes, eu fico até tranquilo, porque eu disse, ah, mano, quem era eu? Como era que eu cantava pro YouTube cantando a música? E a minha voz, graças a Deus, papai do céu, ela agradou muito as pessoas, mano. Tipo, é uma voz que a galera fala que é bonita. E é diferente, não é uma voz que a gente vive constantemente dentro do movimento. Ah, nos primeiros dias, eu vi as pessoas, oxe, um cara que canta rap, funk, no piseiro. Ah, rapaz, o Brasil tá meio doido mesmo na música. Mas era muito massa, eu não vi como uma crítica, tá ligado? Aí eu fico com, tipo, ei, eu sou um cara diferente mesmo. É isso que eu ia falar. Entendeu? Acho que foi a diferença que faltava, que veio, se destacou mais do que os demais. Acho que eu acredito que foi isso, velho. E tem uma música também que chamou muita atenção, né? Que é o Solitário. A gente gravou ela. A intenção era fazer um vídeo. E foi onde deu um up, né? Então, o CD não tinha saído ainda. Aí a música deixou a galera curioso, né? Pro que vinha. Aí pronto, o Roque nos ajudou também. E a música Solitária de MC... MC Massinho. MC Massinho. E ela já é bastante antiga. E vocês foram lá, colocaram uma nova roupagem nela, né? E acabou que deu super certo. Já como o piseiro, querendo ou não, ele é um ritmo que já é bastante antigo. Mas essa nova roupagem dele é de 2018 pra cá. Uma música lá do início dos anos 2000, fazer sucesso agora é uma questão muito difícil. E isso é uma aposta grande, né, velho? Rapazinho, é uma responsabilidade mexer nas coisas dos outros, né? Do tamanho do mundo. Logo, a música daquela que marcou épocas. É. Né? Ah, rapaz. A música do Massinho, não só ela, mas como o CD completo dele, ainda hoje é muito forte. Mas como que surgiu aquela transição ali pra tu chegar e regravar a música? Foi a partir de uma brincadeira. A gente tava conversando no estúdio, era três e pouca da manhã, já disse, bora, vamos fazer um vídeo aqui. Aí eu comecei a cantar a música lá do meu funk, né, quando eu cantava. Aí o Pablo, Pablo Rolim, que é um dos meus sócios, é o cara que me ajudou a chegar onde cheguei. Ele disse, tu vai passar a voz daquele cara, pô, sei o que, cantando funk. Aí eu disse, esse aqui e tal, aí eu cantei a peça da música. Aí o Ramon, vamos fazer um taquinho no pé e tal, aí botou lá, começou, fez uma brincadeira, eles gostaram. Mano, vamos fazer o seguinte, quando for amanhã, vem de novo pro estúdio, aí a gente grava essa música aqui, a gente faz uns 30 segundinhos aqui pra postar no Instagram. Eu disse, beleza. Aí quando a gente postou, de imediato, o Brega Bregoso, que é uma página lá de Pernambuco. Eu sei, eu conheço a página lá. E por sinal, ajuda muita gente também, né, divulga muita coisa boa também, tem até umas paradas engraçadas. É isso mesmo, os memes lá que eles compartilham. E nos ajudou também, postou. E foram vários comentários. Eu disse, rapaz, o povo gostou, bicho. E hoje é uma música carro-chefe também, do primeiro CD de abuso. E nessa época aí, você nem tinha lançado o CD aí, né? Não, e a gente teve que colocar, teve que gravar ela e colocar no CD, de imediato. Porque foi pedido. Quando o Márcio lá viu a versão, qual que foi a, o que foi que ele falou? Rapaz, até então, eu não sei, cara. Que a gente, quem teve um contato com ele foi o pessoal da empresa. Eu ainda não tive o prazer de conhecê-lo. Hoje eu vou, amanhã eu vou estar indo pro Rio de Janeiro. Espero eu poder conhecer esse cara, porque, né? É verdade. E a música é do DJ Malboro, né? Mas foi gravado pelo Massinho. Que a voz do Massinho, acho que pra mim foi uma das melhores vozes do funk, né? Da época, né? Aquele funk mais romântico. Então, eu ficaria até com medo de um dia, ele, será que esse cara vai gostar, bicho? Eu mexo na música dele, mano. Entendeu? Entendi como é que é. Mas espero que, Massinho, se você estiver me assistindo aí, acaba, velho, eu sou seu fã, viu? Acredito que ele não deve ter ficado chato, não, porque a versão ficou até top. Inclusive, vocês até gravaram até um videoclipe dela, né, velho? E detalhe, viu, Massinho? Presta atenção. Mano, trazer uma música daquela época, um fenômeno daquele, pra molecada de hoje, tem um guri de 12, 13 anos que canta, pô, mas não sabe de onde veio, entendeu? Então, querendo ou não, a gente tá revivendo, né, mano? Tá trazendo aquela nostalgia, né, pra aquela galera da antiga também. Ah, era massa dançar o funk, mas também tem muita gente que gosta de dançar o piseiro. Então, curtir uma música que você goste, num ritmo que você goste também, então isso é muito massa, mano. E eu meio que sou a prova viva disso, né? Embora eu sou um cara que eu me auto-se titulo como um cara eclésico. Porque eu curto rap, curto forró, curto arroz, curto tudo, velho. E eu gosto de um rap pra caramba, ainda mais, eu sou muito novo, então eu gosto mais do rap de Brasília, tribo, hongria, esses caras. E quando o cara coloca os dois juntos, tipo um rap com o piseiro... Passa ficando dois. Exatamente, bota um rap junto com o piseiro, o negócio fica diferente, fica top, né, velho? É, é verdade. A prova disso é malvadão agora, né, que o Dodô Pressão gravou, ficou top também na voz dele. Exatamente. Então, muitas das vezes, cara, é o que a gente precisa, entendeu? Pegar aquilo que a gente gosta e levar, trazer pra gente. Exatamente. Hoje eu fico toda hora cantando rap, boto minha base lá, eu tava com o Barões da Pisadinha, eu toquei no CTN, aí eu disse, mano, é até engraçado, mas eu não tinha certeza se isso ia acontecer. E hoje eu tô aqui com vocês, mas deixa eu mostrar pra vocês como foi, começou, aí eu mostrei uma base lá, que foi que eu tirei da internet, onde eu passei meus funk pro piseiro. Era uma base que tinha o rosto dos dois lá, do Barões da Pisadinha e tal. E pra mim, mano, foi muito massa, tá ligado? Tipo, tirar aquela parada do rap, do funk, levar pro piseiro, é a mesma coisa do que o Dodô fez, né, tirou a parada do rap lá, levou pra bregadeira. E assim me estivesse, eu creio que pode ser uma porta e uma chave pra muitas pessoas que tá tentando, né, cantar a música que gosta do jeito que você gosta, entendeu? E eu sei falando isso, que você já é um cara que veio do rap, isso é muito interessante, que só mostra que nós não podemos se prender a nada, né, velho? Acho que a gente sempre tem que tá aberto a novas propostas. É verdade, é verdade. Eu não só fico feliz em fazer as coisas aí do meu jeito, né, de pegar uma música que eu gosto e cantar do meu jeito, mas também eu tento criar muitas coisas, entendeu? Hoje eu canto no meu show uma música do Bel Marques, né, Selva Branca. Rapaz, é um peso também, aquela música muito boa. Então, fico feliz em ver o pessoal cantando. E a gente que tá no palco, a gente não só tem que se orgulhar de cantar nossas músicas, a gente tem que cantar o que o povo quer ouvir, pô. Exatamente. Entendeu? A gente tá ali pra levar alegria e fazer as pessoas felizes. Então, sempre que eu puder tá cantando a música do companheiro, dos amigos, eu vou cantar. Se é na minha pegada, a gente vai cantar. Vamos passar essa alegria pro povo, que o povo precisa disso, de música boa. É, você falou algo bastante interessante, que foi o seu encontro com os Barões da Pisadinha, porque como nós sabemos, hoje o Piseiro é o que é, porque Nelson Nascimento criou lá atrás e de 2018 pra cá os Barões da Pisadinha foram lá e trouxeram isso que hoje, digamos que é nacional, velho. Qual foi a sensação? Qual foi a sensação de você conhecer os Barões da Pisadinha e dividir o mesmo palco que os caras, porque os caras... Cara, eles são de um nível nacional, né, velho. Os caras são gigantes. Além do prazer de conhecer os caras, eu presenciei o show deles. É maravilhoso, velho. É surreal. Então, nesse início eu tô tendo várias experiências, como é que eu posso te dizer, absurdas, velho. Tipo, eu tô passando por momentos na minha vida que eu nunca pensei nem chegar perto. E conhecer o Barões da Pisadinha foi um sonho realizado também. E, tipo, conhecer os caras que tem uma música boa, estourou um CD completo. Exatamente. Algo que é difícil, né? Algo que é muito difícil. Então, tipo, pra mim, é... Falar sobre essa experiência é algo muito massa, porque, tipo, me encoraja mais ainda, mano, em continuar, entendeu? E mostrar pra eles como foi que começou numa base que dizia, base do Barões da Pisadinha grátis, né? Playback, pra você criar a música em cima. Então, tipo, ali foi a porta. Você pegava a sua... Só pra dar uma esclarecida pra galera, pegava aquela base lá dos Barões da Pisadinha no YouTube e colocava a sua letra em cima. E hoje você teve o prazer de conhecer os caras. Eu cantei 10 músicas nessa base. E mostrei pro produtor, né? Mandei o áudio pra todas as pessoas ouvirem essa música. E aí foi onde eu achava, né? Caramba, isso é interessante demais, velho. Outra coisa que, como não dá pra negar, que você é um cara que gosta bastante de rap. Então, como foi que surgiu essa transição sua? Já que nós que somos do Nordeste, lá o rap é forte em alguns lugares, mas não tanto, que nem aqui em São Paulo, no Rio e tal. Cara, a transição foi bem, assim, foi bem pensada. Que, tipo, eu sou de Campina Grande, né? Moro em Campina Grande. Campina Grande é conhecida como a terra do maior São João do mundo, pô. Uma cidade maravilhosa que tem isso de muito forte, né? Exatamente. Então, o forró é algo que... Predomina muito, né? A gente acorda forró, vai dormir forró em Campina Grande, entendeu? É muito massa. Mas, assim, eu vi isso como, como eu posso te dizer, uma porta, entendeu? De, tipo, será que se eu cantar do meu jeito e for num ritmo diferente, eu vou poder fazer mais show? Vou conseguir fazer mais show? Tentar sair daquilo que eu tava vivendo? Tipo, eu tava passando por dificuldades. Então, eu tentei na bregadeira, tentei tudo no mundo, mano. E tava buscando. E, mano, quando eu vi o tamanho que tava o Pizeiro na época, o Tarcísio, o Tauradaço, o Vitor Fernandes, tipo, mano, eu vou tentar isso aqui também, entendeu? Aí foi onde eu levei minha pegada do rap e do funk pro Pizeiro, onde eu achei a base do Barão da Pisadinha. E eu acho muito massa também, mano, essa galera que faz os playbacks, né? Que disponibiliza lá, né? Eu quero até dar meus parabéns à galera do YouTube, que se dedica em fazer, como você também trabalha muito, a galera que se dedica em fazer um playback, produzir uma base, vocês não sabem o quanto vocês ajudam pessoas, mano. É verdade. Tem vários compositores aí que fazem música boa, vendo as bases de vocês no YouTube, né? E pra mim, não foi diferente, entendeu? Então, quando eu cantei o meu rap naquela base lá, do Pizeiro, eu vi que tinha ficado legal, entendeu? Eu vou ver como é que dá certo. E você teve a... Eu não gosto de usar a palavra sorte, mas eu vou usar uma sorte grande de gostar do rap, viver dentro do forró e ver o Pizeiro estourar. Então, uma coisa encaixou com outra, né, velho? É muito massa, mano. A gente não consegue explicar. Eu acho que é assim, tem um ditado que o pessoal de Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu passei por várias coisas na minha vida, mano. Mas eu nunca deixei de buscar. Então, foi de várias tentativas, uma deu certo, entendeu? Que foi no Pizeiro, graças a Deus. Mas, assim, não que o rap e o funk sejam algo diferente. Não, eu levei meu rap e meu funk pra dentro do Pizeiro. Então, a gente tá todo mundo junto. E o Nordeste tem que ter aquela... Tem aquela possibilidade muito grande de abraçar tudo, né, velho? É verdade. Então, isso que é interessante. Assim, eu vejo hoje o meu artístico, eu acho que o público tá abraçando o cara que realmente é quem ele é, velho. A prova disso é o João Gomes. Exatamente. Então, não ia ser diferente comigo se eu quisesse... Hoje, supor que eu era do rap e do funk, eu fosse cantar Pizeiro, eu tinha que andar de bota, botar um chapéu do pai. Não, mano, a gente tem que ser o que a gente é, a gente tem que passar nossas verdades, né? A questão da humildade, não é a gente que tem que dizer, mano, as pessoas vão encontrar a gente na rua, vai conhecer pessoalmente, vai dizer, realmente, esse cara... E tem um ditado que eu gosto muito, que quando você fala que você é humilde, você... Toda hora fala, não, eu sou humilde, eu sou humilde, e eu desconfio muito, velho. Eu gosto quando as pessoas olham pra você, pô, você é humilde pra caramba, isso que é interessante, né? Acho que é assim, mano, o que eu tô vivendo hoje é graças às pessoas. Minha gratidão, primeiramente a Deus, segundo às pessoas que baixaram meu CD, que curtem minha música. Então, independente de que você qualquer coisa, mano, em primeiro lugar, vai estar aquelas pessoas que estão do meu lado, entendeu? Não importa a classe, a cor, o gênero, pra mim, velho, eu vou tratar todo mundo igual, eu só tenho que agradecer todos os dias a Deus e essas pessoas que estão do meu lado. Hoje, chegar em São Paulo e ver que eu tenho fã aqui, pô. Eu tenho vários fãs aqui, que a galera foi pro meu show numa segunda-feira, lotou uma casa, cantou comigo o show todinho, foi tirar foto, chorou comigo no camarim, então, mano, não é o dinheiro que vai mudar a minha cabeça, não é um carro, meus sonhos, eu vou conseguir, que é comprar uma casa, ter uma moradia, mas o que eu mais me orgulho é o povo, mano. Entendeu? Tá no palco e a galera cantando suas músicas. Então, eu tô ali, abraçando um cara que chega pra mim e dizia, o brabo dos paredão, eu sou teu fã, eu digo, eu que sou teu fã, macho. Viu? É, você interagir, você tratar o público bem, muitas das vezes, a gente tá na correria, tem uma dobrada aí, não pode tirar foto, eu saio triste, mano. Porque o cara veio pra me ver, passou a semana todinha, como eu trabalhava de servente de pedreiro, quando tinha um show do Luan, ou de algum artista da minha cidade, eu pagava pra ver, né? Então, muitas dessas pessoas, mano, trabalham, ralam a noite todinha, às vezes pedem uma folga ao patrão pra ver a gente, e às vezes não conseguem nem chegar perto, isso me entristece muito. Mas sempre que eu puder, jamais eu vou buscar um obstáculo, botar uma dificuldade pra mim ficar longe do povo. Sempre quero estar agradecendo e passando essa gratidão, né? Que é o mais importante. Isso é muito interessante. Mas assim, velho, tem algum artista que você tinha que admirar bastante, antes mesmo de chegar ao sucesso, que hoje você chegou, e você se surpreendeu, tanto pro lado bom, pro lado ruim? Assim, eu como venho de vertentes diferentes, tem várias pessoas em que eu sou fã, né? Mas tipo, um cara que eu vi se transformar num fenômeno nacional, né? Acho que até internacional já, né? Eu e o Joãozinho. Tipo, ver quem o cara é na telinha, a verdade que ele passa, e ver o cara pessoalmente, conversar com ele, ver que realmente ele é de verdade, não é nada ali pela mídia, entendeu? Então, o cara não virou só um ídolo, como um cara que a gente tem que se espelhar, de passar essa verdade pro público, de quem você é. É isso que eu tô falando, entendeu? Então, querendo ou não, o João foi um cara que te surpreendeu bastante pelo... Outro cara também que me deu a oportunidade de subir no palco pela primeira vez, que era o Lucas Boquinha, assim, eu conheci ele através de sua música recorde, mas tipo, pra mim o cara já era gigante, o cara tomava de conta do Rio Grande do Norte, então, tá do lado daquele cara ali, pra mim já era o máximo, né? Assim como o Taciso também, que eu tive o prazer de gravar um clipe com ele, então, são pessoas que têm uma influência muito grande na música, que realmente são pessoas boas, porque a gente vê assim, caramba, esse cara é de verdade mesmo. O Vitor Fernandes foi um cara que, mano, ele não tem noção, bicho, da gratidão que eu tenho por ele. Tipo, eu tava num evento, não tava a Vibe, e a Top Events, né? Aí tava tendo o evento do Ishi, em Fortaleza. Eu sei. E eu tava lá só pra prestigiar o evento, acompanhar, ver como é o desempenho e tal, eu não tinha cantado ainda, não tinha subido no palco pra cantar piseira, mas o CD já tava tocando. E o Vitor Fernandes quando me viu, ele disse, Japãozinho e tal, me deu um abraço, conversou comigo, falou no meu ouvido várias coisas boas, que eu mantesse minha fé, que as coisas iam dar certo. E ele deu pra mim, disse, mano, você vai estourar, você vai estourar. E disse no palco, eu não dou 20 dias, esse cara tá estourado no Brasil todinho. Entendeu? E eu tava lá, numa chamada de vídeo com minha mãe, meu irmão com Covid, eu chorando, tinha ido mal pro hospital. E tipo, aquele momento ali era grandioso pra mim, tá perto de todos aqueles artistas, mas eu tava passando por uma dificuldade muito grande ali, que era de lidar com aquele problema da minha família ali, no momento, tipo, meu irmão é muito doente. e de repente o Vitor, gente, o Japãozinho tá aqui, viu? Vocês sabem quem é o Japãozinho, sabe? Vou mostrar pra vocês aí, que chamou, Japãozinho, vem aqui. E eu tava lá no chamada de vídeo com minha mãe, correu o Pablo, o Paulinho, pegou o celular, mano, corre lá no palco agora. Aí eu cheguei, aí foi o dia que eu tive o prazer de conhecer o João Gomes, pessoalmente, né? Aí eu cheguei e vi ele, aí ele, eu, caramba, macho, o Lão Deltoves, Xande, Natanzinho, Zé Vaqueiro, né? E eu, caramba, tal, né? Naquele momento ali, a ficha do cara... Ah, eu pareci que tava num sonho, pô, e foi até engraçado, eu cantei com o microfone do Xande, viu? Oi, a responsabilidade do comandante, e foi muito engraçado, que assim, foi muito engraçado, não, acho que foi um dos momentos mais importantes pra mim, tipo, de, 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 de frente com um artista, que o cara é fã, tá ligado? Que eu olhei assim pro, pro João Gomes, liguei, mano, ele disse, olho dentro dos meus olhos, aperto na mão dele, eu quero ter a certeza que isso aqui é um sonho, ou se é realidade, aí o cara me deu um abraço, pô, então, tipo, o que dali pra mim foi muito massa, mano, me deu uma, naquele momento ali, eu fiquei tudo arrepiado, o Tarcísio me ajudando, entrar no tom da música, o baterista lá do, tá, tá, porque eles sabem que é o meu início, então, pra mim, não era fácil, tá ali, do lado daqueles caras, tudo grande, né? E querendo ou não, você vai tremer um pouco, né, mano? Ah, mano, o medo é constante, o friozinho na barriga, ele, mas, hoje, diferente, mano, hoje, graças a Deus, é, a estrada me ensinou, os palcos, as, eu tive, tive muitas experiências boas, como experiências ruins também, tipo, de tá cantando, e a galera ficar assim, será que eu tô fora do tom, será que eu tô cantando errado, mas, tipo, hoje, eu não tenho mais medo, mano, eu vou com a intenção de levar alegria, e volto com alegria pra casa, isso é o mais importante, mas, tipo, esse dia foi foda, o Vitor, e o João Gomes, o Tarciso, na verdade, todos ali me trataram muito bem, mano, fiquei muito feliz. Eu sei como é que é, eu sempre, no decorrer da entrevista aqui, eu venho observar que, você é um cara que, tem uma gratidão muito grande, pelo sua música, o que é que os caras, é, é, representam assim, pra você, o que é que, rapaz, como você tem assim, os caras pra ser, sua música em si? Como é que eu posso te falar, mano, é, aqui eu tive a oportunidade da minha vida, cara, sabe, hoje, tudo que eu tenho, e tudo que eu vou ter, pra frente, foi através disso aqui, o sua música que me proporcionou tudo isso, tipo, é, pegaram o meu sonho, como o Pablo costuma dizer, e trouxeram o meu sonho pra eles também, então, é, abraçaram a minha causa, entendeu? Abraçaram a minha história, me ajudaram de todas as formas, então, tudo que, que, que eu sou hoje, não só devo, mas, é, toda a credibilidade, ao sua música, pela oportunidade que me deu, e a mudança que eu tive na minha vida. E, até porque é uma coisa muito difícil, velho, é alguém apostar no seu sonho, né, alguém pegar aquilo que você tanto almeja, e fazer alguma coisa possível. Cara, você, você tem noção que você dava um perfume, vendia uma roupa, pra gravar uma música, e, de repente, você tem a chance de gravar um CD, de gravar clipes, com pessoas extremamente importantes na música, como, como, como os que eu citei, né, o Boquinha, o Tacis, hoje gravei com o Mateuzinho em São Paulo, né, entre outros artistas, então, é um negócio que, tipo, só o obrigado é pouco, mano. É um cara falando assim, não consegue descrever, né, velho. É, eu não consigo, o nome disso é só gratidão, mano, gratidão, sempre, entendeu? Teve um dia, quando eu falo assim, que você hoje gravou um CD, é, grava um clipe, recentemente, antes de o, do sua música aparecer, eu tava precisando de gravar, uma música, o cara, já tinha, eu já tinha a base tirada da internet, né, tinha a letra toda organizada, e a música era 50 reais só pra botar a voz, tipo, naquele momento eu não tinha, ficava dizendo, chegava pro cara do Mercadinho e dizia, ei, quero gravar uma música aqui, pô, ajuda aí, eu boto o nome do teu Mercadinho lá na música, falava com o cara do time de pelada, falava pros amigos, e tipo, era muito difícil pra você arrumar 50 reais pra gravar uma música, entendeu? Então hoje, eu sei o quanto foi importante a sua música pra mim, entendeu? Enquanto eu não tinha 50 reais pra gravar uma, os caras chegou, abraçou meu sonho, pegou a minha causa, disse, vamos mudar a tua vida, e realmente mudou. Hoje, tudo que a gente faz é bem planejado pra que isso aqui siga, e tenho muita confiança, mano, que se que é só o começo, muita coisa boa vem ainda. Interessante, velho. Outro fato muito marcante é que, eu não sei a data exata, mas você pode matar a charada pra gente, que é o que, há uns três ou quatro meses atrás, você tinha negócio de três, quatro, cinco mil seguidores. Era, era. Hoje, passa dos quatrocentos e tarará, né? Graças a Deus. Isso é surreal, né? Quatrocentos mil, rapaz, muita gente, viu? Quanto os maracanã não dá, né? E a gente vai mais longe, mano, tenho certeza. Eu acredito. Eu espero conquistar muita gente ainda, leva muita alegria. mas, mas é isso, Japão, eu queria mesmo te agradecer de coração, é pra você aceitar da entrevista aí pro nosso canal, na verdade, tem muita gente que curte o seu trabalho lá, e só gratidão mesmo aí. É isso aí, mano, eu que te agradeço, pô, aqui, todos os dias a gente realiza um sonho, mano, todos os dias a gente sobe um degrau, coloca um tijolinho ali na nossa caminhada, né, vai levantando ali nosso castelo, e tá aqui tendo a oportunidade de contar a minha história, de falar de como começou, de quem a gente é hoje, do que a gente precisa pra poder chegar lá na frente, é muito importante, você consegue passar isso pro povo, você consegue passar essa verdade, você consegue dar essa oportunidade das pessoas saberem quem a gente é. Então, eu que tenho que te agradecer, Mas, fala uma palavra aí pra alguém que quer começar na música hoje em dia e tá meio que desmotivado, hein? Rapaz, é aquilo que eu falei, é, nunca desistir, mano, dos seus sonhos, é uma coisa, acho que tem que se fazer, que eu faço muito das vezes, quase todas as vezes, né, às vezes tá corrido, tá corrido, mano, é colocar o joelho no chão, mano, a gente, quando você é joelho adiante de Deus, a gente tá tendo a oportunidade de, de pedir direto a Ele, então, eu não vou, caminhar um, né, não vou pegar um percurso muito longe, pra me chegar no meu objetivo, vou falar direto com o homem, que é Ele quem resolve tudo, então, o que eu tenho a dizer a essa galera, essa rapaziada, ou, que tão correndo atrás, que tá persistindo, conversa com Deus, mano, tenta fazer as coisas da melhor forma, honrar aquilo que é mais sagrado, que é pai e mãe, e pedir os melhores conselhos, que só eles vão saber dar esses conselhos, entendeu, e sempre colocar o joelho no chão, e buscar seus objetivos, independente de qualquer coisa, da dificuldade, você orar, 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 e ele vai fazer com que tudo dá certo, dará certo, mas isso aí, rapaziada, isso foi um pouco da entrevista aí com o Japãozinho, espero que vocês tenham gostado, hein, isso aí, minha gente, valeu, duas caras, tamo junto, tamo junto, tamo junto,